As emendas à lei orçamentária anual são propostas dos vereadores para onde a Prefeitura deve fazer investimentos. Em 2019, os parlamentares de Campo Grande solicitaram 715 emendas, mas apenas 331 passaram pela Comissão de Finanças e Orçamento. Essas emendas são solicitações através de audiências públicas, de reuniões na periferia, então os vereadores apresentaram essas emendas a pedido da comunidade. As 331 emendas encaminhadas ao Executivo representam 144 milhões e 600 mil reais, ou seja, menos de 5% do orçamento previsto para este ano, que é de 4 bilhões e 300 milhões, 7,3% maior que o proposto para 2019. Ainda assim, apenas 92 foram aceitas pelo prefeito Marcos Tradi, 239 foram vetadas. Vetadas por não ser prioridade do Executivo, mas foram aprovadas pela Comissão de Finanças, está dentro do PPA, está dentro da LDO, tinha previsão, então, tecnicamente, as emendas eram corretas. Volta para a Câmara essas emendas, né? E aí os vereadores vão analisar. Se eles acharem que deve manter o veto, vai ser mantido o veto. Se eles entenderem que essas emendas têm que acontecer, vai ser derrubado o veto, com certeza. Entre os vetos do prefeito está a reforma aqui da Escola Municipal, o professor Alcídio Pimentel, que tem mais de 40 anos. A emenda do vereador Valdir Gomes pedia 2 milhões para o projeto. Do vereador Carlão, das 31 emendas apresentadas, apenas 6 foram aprovadas. Um dos pedidos negados foi o de instalação de cerca elétrica e detector de metais nas escolas e EMEIs. Politicamente, eu quero mostrar para ele que é necessário, que Campo Grande tem que prevenir. Antes que aconteça uma tragédia aí em alguma escola, em algum EMEI, essa cerca elétrica, esse detector de metais nas escolas é importante. Os trabalhos do Legislativo serão retomados em 3 de fevereiro. E aí os vereadores vão tentar entrar em consenso com a equipe da Prefeitura. Eles podem também falar o motivo que vetaram, nós vamos insistir nas emendas, e vamos achar um meio termo para a cidade não perder e atender a solicitação da comunidade.